Carlos Cachoeira chegou no semiaberto antes das quatro da tarde. Sozinho e sem advogados, ele passou cerca de meia hora assinando papéis. Quando saiu, Carlinhos Cachoeira preferiu não falar nada sobre a nova decisão da justiça. Carlinhos, uma palavrinha. O que você achou dessa nova decisão, Carlinhos? Como é que vai ser daqui pra frente agora? Vai atrapalhar os negócios? Ao sair do semiaberto, o empresário seguiu direto para casa, nesse condomínio de luxo, na capital. O judiciário acatou o pedido do Ministério Público de que o contraventor voltasse a usar a tornozeleira eletrônica. Cachoeira foi condenado a quatro anos de prisão, por fraude na Loteria do Rio de Janeiro. A decisão de retirar a tornozeleira saiu no dia 20 de agosto, dada pelo juiz substituto Levine Arteaga, da terceira vara de execuções penais. Na época, Cachoeira também foi autorizado a realizar viagens de trabalho e de lazer de até três dias para qualquer lugar do país, desde que avisasse a justiça e fosse autorizado pelo juiz. Com essa nova decisão, Carlinhos Cachoeira perde parte dos benefícios que vinha usufruindo desde agosto. Ele agora volta a exercer suas atividades profissionais de trabalho apenas em Aparecida de Goiânia e aqui na capital. Carlinhos Cachoeira precisa estar em casa das oito da noite às cinco da manhã. Aos sábados, domingos e feriados, ele precisa se recolher integralmente. Ou seja, tem que ficar em casa o dia inteiro e ainda deve receber visitas dos fiscais de monitoramento. A decisão de obrigar Carlinhos Cachoeira a voltar a usar a tornozeleira eletrônica saiu pouco tempo depois do governo de Goiás e a empresa responsável pelo monitoramento de cerca de quatro mil presos entrarem em um acordo. A Spacecom, empresa de Curitiba, chegou a comunicar que iria paralisar o serviço de monitoramento. caso não recebesse parte dos mais de cinco milhões de reais, referentes a serviços já prestados ao governo do estado. Mas um acordo entre o governo e a empresa evitou que isso acontecesse.